Música Choveu essa noite, chuva muito boa, com a chuva tudo fica mais lindo né? Manda um alô aqui para Carlos, lá de São Paulo, para a Erenildo, sua esposa Fernanda, Alice, sua filha Em Suzano também, São Paulo, e para todos vocês aí, para você que está me assistindo agora Estou aqui, eu cheguei aqui agora no rancho e com a chuva tudo fica mais bonito né? Tudo fica mais verdinho, olha como está esse engazeiro aqui ó, muito bonito Eu molho todos os dias também, claro, coqueiro, tudo bom, vocês estão vendo sujo assim Mas a gente ir passando por aqui vai ficar tudo limpo, isso aqui não vai fazer um gramado muito bonito Olha a mangueira aí ó, plantamos tem três dias hoje, linda, linda, linda ó Aqui em Ionabo você vai encontrar uma muda dessa ali no armazém das mudas, perto da Prêmio Pois é, dando continuidade está aí ó, tudo muito bonito, outra engazeira aqui Pode ter certeza que daqui a um ano e meio vai ter muita sombra aqui viu? Um ano e meio, dois Lá tem o pé de pinha, tudo na fila, lá tem o pé de canela Eu só quero mostrar a você que com a chuva, você sabe disso, tudo fica né? Na roça tudo fica lindo A casa está ali já recebeu uma mão de tinta Demos um fundo base ali para no futuro dar uma tinta ali melhor Mas ali já queimou a parede direitinho Mas é isso aí O que você diz aí da chuva? Deixe seu comentário Porque a chuva só traz benefícios O povo aqui está todo mundo contente Porque muita gente plantou Aguardando as chuvas E isso a coisa fica muito mais bonita Ali ó Pé de genipapo também, muito bonito Olha aqui como está isso aí Eu esqueci, não sei se é moringa o nome dessa Eu que plantei aqui ó Olha que coisa linda Mole Muito bonito, né? Isso é Fica bonito demais Ali está o pé de genipapo E aí é o genipapo, muito bonito Bananeira, cana Esse aqui é o pé de abacate Muito bonito também É isso aí Só foi mesmo para mostrar que a chuva faz a diferença Para você muito obrigado aí Se inscreva no canal Deixe seu like É muito importante Um pequeno vídeo só para mostrar um pouco Desse outro lado Que a chuva proporciona Valeu Tranquilo Até outro vídeo E aí 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 Tchau, tchau.